Chega mais, Edu. Quais são as novidades aí? Tudo bem, Pozzi. Grande abraço pra você, pra Ju, pros amigos do Sport Center. Agora há pouco aconteceu o último treinamento do Palmeiras aqui no Brasil, antes da viagem para a Bolívia. Quarta-feira tem o Jorge Wilsterman pela sequência da Copa Libertadores da América. E atenção, torcedor, o time tem muitas mudanças. Vamos a elas. Primeiro, Dudu, volta de suspensão. O Felipe Melo está suspenso preventivamente por três jogos. Aliás, a diretoria do Palmeiras já preparou a defesa para aliviar um pouco a situação do jogador. Felipe Melo fora, Thiago Santos será o titular. O Michel Bastos pode aparecer na lateral esquerda e o Vitor Hugo na defesa. Tudo porque o Zé Roberto está machucado, está com uma tendinite e o Edu Dracena tem dores no joelho. Agora há pouco eu conversei com o técnico Eduardo Batista. Nós estávamos também na Batalha do Uruguai. Não dá para dizer, todo mundo muda depois de uma situação como essa. E o Palmeiras ficou mais forte, professor? Vamos acompanhar. Foi um jogo diferente em todos os sentidos. Uma mudança de postura de um tempo para outro. Uma virada importante. E, infelizmente, tudo o que aconteceu depois. A gente que estava ali, vivemos momentos de medo, porque a gente viu o portão fechado e as coisas poderiam ficar muito ruins. Graças a Deus, nada aconteceu. Mas isso serviu. Acho que todo mundo se defendeu. Nós nos juntamos mais. É importante ir levar. Tirar de bom tudo isso. E levar para fazer um jogo forte contra o Wilson e para a sequência da Libertadores. Agora, pela frente tem o Jorge Wilstermann. Eu estava conversando com alguns preparadores físicos, até do próprio Palmeiras, para perguntar o efeito da altitude. Eles me disseram que nessa altitude o que pode influenciar é a velocidade da bola. Alguns jogadores podem até, você pode também falar disso, porque trabalhou com essa questão, mas eles não vão se sentir tanto como se fosse, por exemplo, La Paz ou outro local. É mais ou menos esse trabalho que você vai fazer e como é que você espera o time lá, até com essa questão adversa que pode ocorrer? É uma altitude diferente de La Paz. É muito parecido com Quito. Eu tive a oportunidade de jogar duas vezes em Quito. Fisicamente, lógico, não é a mesma coisa que você jogar ao nível do mar, mas não chega a interferir como interfere em La Paz. Mas a bola ganha uma velocidade diferente. A bola longa ganha uma velocidade diferente. Então, a gente está indo com... Trabalhamos todas as questões táticas hoje e ontem e sábado aqui. E lá a gente vai cuidar dessa parte, dessa bola aérea, dessa bola mais longa, cruzamento, bola parada. Para a gente tomar cuidado, porque é uma velocidade diferente, a trajetória dela é um pouquinho irregular. E os bolivianos, sabendo disso, exploram muito isso. Exploram muito essa bola aérea. É o ponto que a gente vai trabalhar amanhã para fechar a preparação para o jogo. O Palmeiras vai treinar lá na Bolívia, em Cochabamba. Atenção, torcedor, não provável, o Palmeiras com o Fernando Pras, Jean Mina, Vitor Hugo, e aí a dúvida, Michel Bastos, ou Egídio, Thiago Santos, William, Tietê Guerra e Dudu no ataque, o Borja ou Roger Guedes. Hoje ele testou o Borja no time reserva, né? O Roger continuando na equipe, aí o William vira centroavante. Agora vocês sabem que o Palmeiras vai enfrentar uma altitude que é diferente de La Paz. La Paz é um pouquinho maior. Vocês sabem, Juliana e Pozzi, que essa história de altitude é muito boa. Certa vez, um jogador, que eu não vou revelar o nome, mas vou revelar o time, ele jogava no São Paulo do Tele, chegou numa cidade ao nível do mar, na Bolívia, e ficou com a altitude tanto na cabeça, isso vai me prejudicar, vai me prejudicar, só que ele estava ao nível do mar. E aí ele disse assim para o médico do clube, nossa, a altitude já me pegou, antes mesmo de descer do avião. Quer dizer, tem o lado psicológico também dessa história toda, não, meus amigos?